E por todo esse caminho que eu vou avagar Talvez o que proteger eu vou encontrar Enquanto minha vila se atormentar Cada um de seus soldados a me cairá Minha honte pega tudo que se alcançar Só fuga pra acabar de começar A carita roupa não quer me estourar Tô me ajudando, só tá junto se eu vou ensolar Minha honte pega tudo que se alcançar Por isso esse tempo todo ela treinou Ela busca sua mãe e agora superar Mas seguindo seu próprio caminho sem dojo Talvez um dia ela retorne pra quem cor Proteja sua terra com o seu poder E quando é todos os cabos quiser te deixou Ou talvez ela nem queira se intrometer Por isso ninjas e eles seguem em caminho sem volta Chame de jeito ninja essa, escolha quem importa Antes eu queria respostas como um dia na estrada Ione foi invadida, profanaram terra sagrada Eles escolhem esse caminho pra seguir porque é muito fácil de matar Mas o que separa assassino de carrascos Vai saber quanto uma vida poupar E quanto uma espada embainhar Qual escolha devo tomar Saber qual líder devo seguir O trabalho de um assassino é pensar A Karly tá roubada quer me estourar Agora ela acha que é trapstar O beat quer que ela não pare de matar Tá achando que vai escapar? Vocês queriam rap, mas só tô em cá Vocês queriam wolf, eu tô voltando com way Vocês pediram rima, já foi dois pra lá Já dei um tom que pulou à Karly doepo A Karly tá roubada, quer me estourar Agora ela acha que é trapstar O beat quer que ela não pare de matar Tá achando que vai escapar? Vocês queriam rap, mas só tô em cá Vocês queriam flow, tô voltando com ele Vocês pediram rima, já foi dois pra lá Já dei um triplo que flow, a cara doer Mas ninjas e Ionia voltando, correndo Tipo, eu não podia aguentar Cheio sobrecarregado com o mundo espiritual Uma lindade toda, ele não poderia mais salvar Eu segui meu caminho, voltando somente eu no comando Com o Nike, nem uma bala de AK Sem hora aí nas sombras, piquitos, nade com ronda Bordendo o punho da sombra, super passado pra ganhar Kiko se preocupa demais com o mundo espiritual Então eu vou cuidar do mundo material Eu vou renegar suas leis, eu vou renegar Gen, esse é o caminho, reposto com o Kiko Eu vou renegar, se eu tiver que lutar contra criadores 3Dimensionais E mesmo que minha vida nunca volte a ser o que foi jamais E mesmo que minha luta significa ilusão de paz Eu traio o mundo, jamais me trai, jamais olhei pra trás A Kali tá roubada, quer me estourar Agora ela acha que é trapstar O beat quer que ela não pare de matar Porque se esconder, não vai adiantar Vocês queriam rap, mas sou doica Vocês queriam rap, mas sou doica Vocês queriam fruto, voltando com o E Vocês pediram rir, mas já foi dois pra lá Já deu um tempo, que foi um Akali doê A Kali tá roubada, quer me estourar Agora ela acha que é trapstar O beat quer que ela não pare de matar Porque se esconder, não vai adiantar Vocês queriam rap, mas sou doica Vocês queriam fruto, voltando com o E Vocês pediram rir, mas já foi dois pra lá Já deu um tempo, que foi um Akali doê Podem até me ver, não podem me deter mesmo Não acha que é trapstar A those pra lá Como aquele prendrai é� !! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?